O Ministério da Infraestrutura faz hoje o primeiro leilão do ano do setor rodoviário. São 220 quilômetros da BR-101. Quem traz as informações pra gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está no Palácio do Planalto. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, e o leilão é daqui a pouquinho, às 10 horas, na Bolsa de Valores de São Paulo. E como você lembrou, esse é o primeiro leilão de rodovia desse ano. No total, serão concedidos 220 quilômetros na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. O governo prevê investimentos de R$ 7,5 bilhões nas obras. E o vencedor do leilão vai poder administrar a rodovia pelos próximos 30 anos. Renata.